Gente, esse termo frequência angular, ele é até meio confuso, né? O que a gente conhece como pulsação, né? Mas aí ele faz a pergunta, aqui na frente ele fala que ele está falando de quê? Ele fala que está falando de adianos por segundo. Aí é o quê? Pulsação. Nós temos um objeto que esticou a mola 2,5 cm e aí a partir dessa posição ele puxa 5 cm para baixo e inicia um MHS. É que nós queremos saber a frequência, ou melhor, a pulsação. E como vocês sabem, o período de um sistema massa-mola é 2π. Caes de quanto? De M sobre K. Um bloco de 2 kg pendurado, provocando uma deformação de 2,5. Você pode fazer assim, ó. Força elástica é Kx, né? E o peso é Mg, né? Vamos achar esse M sobre K logo. Passa o K para baixo do M e esse G vai para baixo do X, ó. Ah, galera, então aqui é beleza, ó. É o X que ele deformou, viu? 2,5 cm. Mas aí eu vou dividir por 10, gera 10 a menos 2, né? Porque é centímetro. É como divide por 10, ó. É 10 a menos 3. Aí, pessoal, seria muito mais elegante se fosse 25 vezes 10 a menos 4, né? Ficaria. Porque vai para a raiz, né? Avança uma casa e subtrai uma aqui. Substituindo. 25 tem raiz, né? É 5, professor. Então, bota para fora. 2π vezes 5 vezes... Esse 10 a menos 4 sai 10 a menos 2, ó. Como a gente quer saber a pulsação, vai ser 2π dividido por 2π vezes 5 vezes 10 a menos 2, né? Corta esses 2πs, vai ficar 1 quinto. Só que esse 10 a menos 2, ele vai subir. E aí vai ficar 20 radianos por segundo, beleza? Quem curtiu essa resolução, deixa aí o seu joinha. Se inscreva no canal, ativa o sininho e marca a alternativa C de casa. Beleza? Valeu!